Tic-toc-toc-tic-lock Hum, tem gente gravando vídeo aqui Hã? Cadê? Ai meu Deus, tô do outro lado Consegui! Meu Deus Ai, eu tô perdendo Quase que eu corri, eu tava muito longe Eu tava do outro lado Não Aqui Vai, Pico Acho que não é aí não É assim O pior é que não tô aqui É então Pico, tava atrás de mim eu vi esse eu acho que ninguém erra não, ninguém erra nossa, ninguém erra também nossa, você tem um clandestin porque você tem esse clandestin eu estou acender eu estou acender mas não vou mas não vou cheira aquele é ele . . . . . . . Tá pegando Não, o que é isso? Nossa, eu errei Ah, mas tava igualzinho E aí, pai? Ah, que chave, meu Que chave, pera Como que? Só que não Como você fez isso, não? Como você fez isso, não? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui É verdade. Ai, morreu. Ai, morreu. Vou pro Hami. Quatro. Ok. G! Alvo, vai. Tchau.